Música Salve rapaziada, voltamos ai com o detonado de GTA 4 galera Dessa vez ai galera, vamos pro hashtag 31 Beleza, vamos junto ai galera, até o fim do jogo hein Então já deixa o like agora no inicio pra não perder e não esquecer, beleza Se for inscrito no canal, se inscreve ai, pra quem não me conhece Maicon, beleza, vamos junto Vamos lá, vamos fazer logo essa primeira Essa primeira missão ai, temos a missão do Bruce pra fazer aqui ainda Ou a nova Mami, vamos conhecer essa nova Mami ai, pra ver qual é né Estamos na área nova, quem acompanhou o capítulo anterior ouviu que Foi um recomeço ai pros heróis da série ai né velho E vamos junto, vamos junto, importante que estamos aqui né Vamos junto misturado, vambora Música 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 Da inicio ai ó Escola, esta street Escola Escola Esta é a uma mano, vamos dar uma ótima foto deles, vai ser lindo Eu quero dizer que você lhe ensinou esses moves Não, mas queremos ter certeza de que nós vejamos eles, ok Nós queremos ver você também Apenas filmar mano Ok, vamos continuar me olhando, mas estando ali, ok Você já está aqui? Sim, 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 muito legal, bom Ok, vamos Você está pronto para isso? Sim, eu estou, voltando aqui por favor 5,6,7,8 e8 Ok, bem, 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 bem aqui Deixe-me ver que você trabalha Aqui Sim, bem, bem, perfeito, legal, legal, legal É como eu vejo mano Você vejo bem Eu vejo gay? Não, 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 é um tipo de dança muito homem Ok, então vamos lá Sim, veja, são as ruas mano, mas as pessoas precisam entender as lutas, de verdade Você sabe o que eu digo? Eles precisam entender as lutas, sim Isso é o meu irmão do meu irmão Esse é o meu irmão do meu irmão O cara que eu estava falando sobre o Nico Como é o meu irmão de qualquer forma? Para o cara que só perdeu sua casa e seu negócio E agora tem o preço em sua mão Muito bom Eu amo o seu otimismo Então Nico Esse é o Finn Nós crescemos juntos Ei, sim, sim, sim O que é, cara? Estrela, cara Ok, ok Esse é o cara que eu te contei Que deram todos esses thugs e nos rompem Sim, ótimo Mélody, por favor, dê um espaço para vocês? Ok, ok Ok, ok Ok, ok So, uh, so, you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope You know what I'm saying? Not really Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs You know what I'm saying? Ok, and... Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here, right here Turn them on, right here Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boa Yeah, turn that off Wait, 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 wait The criminals are trying to reform their names Wait! Hey, 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 please Hey, hold on a second Hey! What? Damn! Manny! Sorry Uh, okay, everyone, that'll be all for today Yeah! That was great Thank you very much That'll be all for today Thanks a lot What are you doing? What are you saying? What? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man Fine, just don't point the camera at me when you're doing it Well, that's my testimony, man Look, brother, would you help, please? Look, I got money Yeah I got, I got money In which case you've got help Good, all right Hey, how's the camera? It's not good What do you mean it's not good? Just don't even All right, well, listen, look Here's what we're gonna do We're gonna get all these dealers off the streets We're gonna kick their ass The guy's crying, man I'd be بال now I don't want stuff Don't worry, all right Let's go Let's go que está no Rio Grande do Flamengo. Vamos ver, cara. Então, você e Mallory estão ligados, hein? Ela e seu cousin estamos juntos agora. Eu amo essa garota, cara. Eu amo ela, cara. Seu cousin vai não me mexer com a cabeça. Você vai propostar, certo? Você vai fazer uma mulher honesta dela, certo? Eu acho que isso é tão grande de uma decisão de Mallory como de seus robôs. Eu não sei se ele é jovem ou não para fazer um bom marido. O que é para você, em qualquer lugar? Eu não sabia que sua Mallory estava tão perto. Caramba! O alcançador e sua droga estão lá embaixo. Pegue lá atrás dele, nós esperamos. Tem que seguir esse candangue aí, né? Tem que seguir. Essa parte da perseguição aqui me lembra o Drive 2, mano. Ei, back! Cara, é por isso que eu acho que eu sou mais apaixonado pelo GTA 4 é devido ao Drive 2 que eu joguei no Play 1, cara. Eu gostava muito desse jogo, entendeu? Ei, back! Olha lá! Acabou falando a mesma frase. O cara está me empurrando. Filha da mãe, vou meter bala nesse maluco, velho. Olha lá, bateu, bateu. Você sabe, essas estrelas são minhas, mano. Eu posso sentê-las voando em minhas veias. Fique sem eles! Porra, as NPCs estão de sacanagem, né? Você parece que você tem algo mais em suas veias. Mano, eu não toquei essa coisa há anos. Quem você está falando, mano? Eu estou limpo, mano. Sereno. F***ing sereno. Oh, eu me desculpe. Você já pensou de fazer alguma TV? Você pode ser capaz de pegar uma série de minhas veias, sabe? Ego, velho... Dejustice, mano. Não é realmente minha cena. Espera até ver a sua face na tela, mano. Talvez você tenha mudado a sua mente, então. Sim, eu sempre queria ser um idiota bem conhecido. As pessoas dizem para mim, Manny, por que você faz isso? Por que você quer fazer uma espécieira? Por que você quer fazer uma espécieira? Por que você quer fazer uma espécieira? Para ficar conhecido? É por amor, mano. Eles me sabem porque eu apoio as pessoas, mano. Eu estou com tudo, cara. Eu estou com toda a vida. Eu estou com toda a vida. Eu estou com toda a vida. Eu estou com toda uma espécieira. Você está com toda uma espécieira. Não tem uma distância de segurança, entendeu? Se eu ver que ele acelerou, eu meto o pé. Quase trupou o cara lá, bateu lá no cara, né? Ele vai ver você, cara. Olha, é por isso que eu preciso de um helicóptero. Parece que ele está a parar, viu? Você vai atrás dele, cara. Segui ele para o seu helicóptero e se livrar os caros. Segui ele para o seu helicóptero e se livrar os caros. Eu pensava que você ia limpar as ruas. Ei, o mensagem é o que é importante, cara. Não importa quem lhe lhe lhe, eu, por exemplo, não estou indo para o EgoTrip. Você está tomando meu dinheiro, não é? Você é minha voz. Eu vou voltar para o Jay. Vai para o refinante. Vamos lá. Eu vou entrar aqui que eu não sei. Ela tá a ventana? Não. Então é isso aqui, né? Não. O cara tá aqui, velho. Porra, cadê a entrada dessa merda? Eu não sei pra onde eu tenho que ir, brother. Pega a merda! Deixa eu pegar os barómatos! Vamo aqui, vamo fazer alguma rua aqui! Um e-mail vai abaixo! Vamo aqui! Vamo lá, eu vou subir! Vamo lá, avance. Revitado no West nesta 5, porra. Ah, achei! Merda! Isso aqui está na alma, filha! Calma! 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 Galma! Ok! 興趣ere! Tempo esta dependendo. Nós temos uma disciples mínima, gangster. Só theyen tira, mortal. Venha pela cara,放ada! iss ilkade, gangster. Está tudo bem. F****. F*** você! É o seu esquema, filho! Coloque a arma! Paranazinha é rapidão, mano! Show! 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 Fique a cara, filho! Fique a cara, filho! Aqui vamos! Qual é, mano? Qual é, mano? Tô na trocação, hein? Chega aí! Valeu, valeu! Tô na trocação aqui no GTA! Cadê? Cadê? Cadê a saída agora? Agora tem que sair saindo, né, velho? Quebrei geral, né? Quebrei geral, né? Existe! Não tem que sair daqui, mano! Espara na porta! Não é nessa porta aqui não, velho! Você não tá ali, tem que sair saindo, a polícia vai cercar! Você não acha que eu estou escutando? Não se desce! Pronto, mano! É louco, filho! É louco, filho! Sim! Vamos lá! Ok, do topo? Sim, aqui! Espera! Onde você vai? Onde você vai? É louco! Muitos caras são muito doidos, velho! Galera, finalizando o vídeo por aqui, aí, foi meio tenso, hein! Pensei que ia tomar um sufoco da polícia, mas a polícia apareceu! Mas deixa o like aí, turma! Tamo junto! Até o próximo capítulo! Falou! Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre isso, beleza? Valeu, galera! Fui!